Mais uma edição do Estúdio Ao Vivo Transamérica Olha meu amigo, hoje o bicho vai pegar Vamos botar fogo nessa parada aqui no Bom Sentido, é claro né Luquinha nos teclados, Boquinha no trombone Rodrigo Maciel na guitarra Sander Frois na guitarra Emerson Leão no baixo Vinícius Marques na percussão Diego Dutra na bateria Tati Portela nos vocais Nevocais, flauta e harmonia E também Rafa Machado Eu tô falando de Chimahuts Mais animação gente Ae, muito bem Chimahuts aqui no Estúdio Ao Vivo Transamérica Rafa, prazer te conhecer A Tati, eu já conhecia Tati, até dá um beijo na Tati que eu não tive oportunidade antes Beijo, tudo jóia Gente, então a partir de agora você confere o Estúdio Ao Vivo Transamérica Chimahuts Sejam bem-vindos, como eu tava falando, é aqui Sabe como é né Rafa? Estúdio Ao Vivo, sempre bom tocar ao vivo e sentir em casa Dá pra realmente mostrar como a banda é de verdade né Exatamente E aqui não tem enrolação não, tá todo mundo aqui, toda banda, todo mundo com os metais e tudo mais né Bacana isso né, na outra turnê a gente tinha vindo e adorou né E já ficou na expectativa, quando é que a galera da Transamérica vai convidar a gente pro Estúdio Ao Vivo Chegou o dia E a gente tava, pô, quando é que será que eles vão voltar né Aí rolou um papinho de boteque e tamo aqui com Chimahuts Vamos começar com o som, depois a gente bate um papo, conta a história da banda E também atualiza os fãs aí sobre tudo que tá acontecendo, pode ser? Beleza Vamos lá então, Estúdio Ao Vivo Transamérica com a banda Chimahuts 1, 2, 3, 4 Isso é com a faixa 1 CD só pra brilhar Cita esse roots, roots dance Som de liberdade de mensagem boa Cita esse roots, roots dance Som de liberdade pra qualquer pessoa O céu abriu quando ele acordou De certa forma o mundo ao seu lado Mudou, novo rumo, nova direção Mudando tudo que pensava Não está certo, tão perto De todas as verdades que o mundo nos dá Que é tão certo, tão perto De todas as verdades do bem e do mal Que é tão certo, tão perto De tudo o que se possa achar Que é tão certo, tão perto De ter Cita esse roots, roots dance Som de liberdade de mensagem boa Senta esse roots, roots dance Som de liberdade pra qualquer pessoa Toda mudança é feita devagar Não há pressa é só deixar nos levar pra consciência que em tudo há Uma ligação está acima de tudo que é certo Tão perto de tudo que se possa achar Que é tão certo, tão perto de Deus Vamos juntos! Sinta esse roots, roots dance Som de liberdade e de mensagem boa Mensagem boa Sinta esse roots, roots dance Som de liberdade pra qualquer pessoa Toda mudança é feita devagar Não apresse, só deixa nos levar Pra consciência que nem tudo há Uma ligação está acima de tudo que é certo Tão perto de tudo que se possa achar Tão certo, tão perto de Deus Sinta esse roots, roots dance Som de liberdade e de mensagem boa Som de liberdade pra qualquer pessoa Son de liberdade e de mensagem boa Oscar Gilson Quando a música vem, quando a música solta Quando a música solta Quando a música solta A Roods Dance Isso é com a faixa 1 CD só pra brilhar Roods Dance Na 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 Roods Dance Quando a música solta Quando a música solta Senta aí